Não foram compreendidos dentro do estatuto, que não estão contemplados aqui Eles podem e devem ser discutidos pela diretoria e convocados uma assembleia para tratar respeito Que a diretoria tem pleno poder para convocar uma assembleia E o que não está compreendido aqui, compreendido dentro do regimento interno Então é isso, as disposições gerais é isso Aprovado, gente? Então está aprovado o novo estatuto, a primeira, você tem que constar isso quando se reata A ordem de alteração, tem que estar lá escrito, primeira alteração Porque se for alterar de novo, é segunda alteração, tudo exige dos mínimos detalhes Está aprovada por unanimidade, por ressalva, a primeira alteração do estatuto da central Das associações da agricultura familiar e camponesa do município de Tremedal, Bahia Agora eu retorno a palavra para o seu Hélio, para a gente seguir Pronto, por enquanto está indo muito bem, graças a Deus, espero que continue assim Isso é a missão de Deus, fiz minhas orações, tenho que Deus esteja essa mão em todos nós Para que a coisa possa dar mais conformidade possível, com atenção, com respeito E que espero que vai dar tudo certo Então eu estou aqui como representante da Associação de Terra Vermelha, agora eu não Estou com o sindicato não, estou com titular da Associação de Terra Vermelha, com o indicato do nosso amical, que é o novo presidente, mas não resta o ato E também represento o sindicato, mas eu estou falando aqui sobre a associação Nós já aprovamos o estatuto, já recebemos vocês com maior carinho, espero que vocês estejam satisfeitos E agora nós vamos partir para a eleição, viu? E a eleição, quem vai indicar a pessoa para você aprovar ou não, é o presidente atual da central, que até o momento tem ideia e vai, que é o presidente Eu sou o papai da viatoria, mas não sou o presidente Então eu passo a papai da viatoria para que eu dê continuidade e vai Nós vamos discutir aí quem são as pessoas, se vocês estão de acordo Que eu espero que estejam E que eles possam se lançar Sim, então aqui a casa aberta, que não está para impugir, conta nada em bem Nós estamos defendendo o treinador rural, seja ele, qual religião que for, qual partido que seja Nós estamos aqui de mãos dadas para continuar um trabalho aí de união União formiguinhas, viu? A única pessoa que eu convidei, eu, eu convidei, mas é que é de vocês Eu convidei, eu convidei, e deu trabalho que eu não convencer Eu não diria não, entendeu? O trabalho dela anterior nem veio, nem eu também referi, também nós Ninguém de vocês referi, como eu citei do governo passado Mas como as coisas não mudaram, mudaram para nós, graças a Deus para melhor Convidei novamente, falei, aí minha amiga, vai ou vai? E se não for, vamos até ver o que a gente faz com isso aí, porque não vai dar certo continuar Não tem recurso, não tem nada E aí, com muita, eu e seu Elio, reunimos com ela, esposa dela, Júnior Ela não deu a resposta, voltou com o esposo Depois, seu Elio, nós reunimos lá novamente, lá na sala Falei, ô Mônica, você, eu peço você A indicada minha, que seu Elio aqui, você Não é para determinar só os outros Pela capacidade de conhecimento Toda tem o que o senhor Elio falou, né? Todos nós, todos vocês, tem capacidade Mas, vocês viram, como ela conduz a coisa Ela entende com poucas, né? Ela é mestre, ela é formada na categoria Entendeu? Todos nós temos que reconhecê-la, né? Todos nós E aí, eu convidei a ela Ainda mais que o tratou, quem conseguiu foi ela Comigo, tá? Com o compromisso, meu e dela Com o tratado Mas, quem conseguiu foi ela É, mas nem só o da central Não foi nada Mas, quem tratou e a doidade Né? Quem tratou e a doidade E vai mais, sei lá, vai conseguir mais coisa Que eu não vou nem falar Que é bom a gente chegar, né? A intenção dela A intenção dela é o seguinte Crescer esse tratou Eu não sei o que vai ser Não vai ser tratou que Que só Não, vai ser tratou que fuça Entendeu? Tipo um tratou que cava Entendeu? Então É a pretensão Ninguém sabe A luta, né? Tá alinhada ao poder Então, gente Eu escolhi, ela acertou Eu fui, vai, ó Tudo bem Mas, se eu era aqui Nós acertamos Para você Tomar conta Vai dar um espaço aqui Todo aberto O sindicato vai estar à disposição dela O que a gente puder fazer Porque a hora que estiver andando Mesmo Aí que a gente incentiva mais, né, seu El A gente incentiva mais E eu tenho certeza Que a direção do sindicato Que tem mais diretor do sindicato aqui Né? E E Vão aceitar Essa proposta nossa Porque Essa central Junto com as associações Só vai ajudar o trabalhador rural E eu, mas, seu El Aqui no sindicato A gente faz o quê? Trabalhador rural Mas sindicato e trabalhadores rurais Entendeu? União União Como é que eu vou Ficar brigando Por causa de poder Se o mano Ah, não ia conseguir O que eu tinha que conseguir era eu Não Eu tenho certeza Que o povo vai Eu falei para seu Elis Tenho certeza Você vê Quando eu consegui Eu fiquei mais longe Que nós conseguimos Estratou Se o Elis Ficou na maior alegria Entendeu? Por quê? Porque vai ajudar o povo Trabalhador Nós não olhamos lá Poder para nós Não A gente tem que olhar o povo Enquanto os políticos Não aprendem isso Né? Por quê que Lula retornou? Porque ele olhou o povão O pobre Ele retornou Entendeu? Então eu escolhi ela O nome meu Indicado Junto com o seu Elis Foi ela E aí Quem vai dizer Moça Se tiver alguém Que oponha O que Vocês Que não aceita É democraticamente Aqui A democracia Está aqui Todos nós Somos democráticos Entendeu? Fala o que tiver que falar Discute o que quer discutir Dentro do respeito Né? A gente pede Todos vocês Que são Eu tenho certeza Que são assim Então eu estou indicando Pelo meu nome Né? A minha sucessão A companheira Mônica Né? Aí eu estou indicando ela E o Maestro Edson Então Com ela E estão indicando ela O sindicato aqui Está indicando ela Né? Aí quem vai dizer Se é ela Ou não É vocês É a maioria Não é nem É Não é Não é Não Vai ter Uma chapinha Você Entendeu? Outra A única pessoa Que nós escolhemos Da chapa Só a presidente Moça Está em aberto Nós não botamos Ninguém Cargo nenhum Mais Concorda Concorda Agora Estou solto São todos Os componentes Quem vai eleger Os componentes Da chapa Para atuar Com ela São Vocês Entendeu? Agora Ela sim Como vocês Foi por unanimidade O negócio É bom 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 A coisa mais linda Eu vou pegar Foi isso aqui Agora Todo mundo De acordo Todo mundo Sétimo Alinhado E gente Funciona assim Se um bateu Aqui O outro bateu Ali Uma junta de boi Se um pega Eu já mexi Com isso Demais Não vai Só vai Eu já mexi Com isso Demais Então Vai o carro E o bichão Escola E geralmente Escola o maior Fazendo É pequenininho Aí vai embora Né Você chama No ferrão E o bicho Quebra o canzinho Não vai embora Aí não vai Então são Alinhamentos Aqui estão alinhados Nós estamos Alinhados Eu gostei muito De vocês Então eu deixo aqui Já a palavra Com vocês Com Mônica Que ela praticamente Até eleita A nossa Presidente Da central Entendeu? Viu Mônica? É meu Deus Com o outro Fazendo a salva De palma Em pé Não é sentado Não Mônica 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 E aí